Quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o Léo agora virou um contador E também virou professor E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só biblioteca Só e os livros quem diria Que o Léo agora virou um contador Beleza, beleza, pessoal que acompanha a Contabilidade TV Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, graças a Deus Bom pessoal, faça como essa aluna de contábil Que antes de conhecer a Contabilidade TV Sofria na faculdade, não passava no exame de suficiência Não conseguia nada da vida Mas depois de conhecer a Contabilidade TV Aí é só alegria, né? Então você vai fazer o seguinte Clica no botãozinho vermelho Inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados aqui pra você E o melhor de tudo É grátis Pô, mais de 46 mil inscritos já se inscreveram O que você está esperando? Clica no botãozinho aí, bora se inscrever É grátis, é grátis Curta também a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV E também no Instagram Contabilidade TVI Contabilidade TVI Beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos ao que interessa Que é responder a questão número 34 Que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016 Um assunto bem interessante mesmo Fala aí sobre lucro presumido Vamos lá então Bom, uma sociedade empresária optante pelo lucro presumido Apura seus tributos sobre o lucro trimestralmente Em um determinado trimestre Apurou uma base de cálculo Ou seja, um lucro presumido Para um imposto sobre a renda da pessoa jurídica IRPJ No valor de R$ 350 mil De acordo com a instrução normativa Da Receita Federal do Brasil Número 1515 De 24 de novembro de 2014 Artigo 2º fala o seguinte O imposto sobre a renda será devido À medida que os rendimentos, ganhos e lucros Foram sendo auferidos Parágrafo 1º A base de cálculo do imposto sobre a renda Será determinada através de períodos de apuração trimestrais Encerrados nos dias 31 de março 30 de junho 30 de setembro E 31 de dezembro Em cada ano calendário De acordo com as regras previstas na legislação de regência E as normas dessa instrução normativa Parágrafo 2º aqui Aqui foi o parágrafo 1º Esse aqui é o parágrafo 2º A base de cálculo do imposto sobre a renda Será determinada com base no lucro real Presumido ou arbitrado Parágrafo 2º A aqui fala A alíquota do imposto sobre a renda da pessoa jurídica IRPJ É de 15% Parágrafo 3º A parcela do lucro real presumido ou arbitrado Que exceder o valor resultante da multiplicação de 20 mil reais Pelo número de meses do respectivo período de apuração Sujeita-se à incidência de adicional de imposto sobre a renda A alíquota de 10% E o parágrafo 4º O valor do adicional será recolhido integralmente Não sendo permitidas quaisquer deduções Beleza? Tivemos aqui uma leitura aí Da parte que fala do imposto de renda Agora vamos lá Ler o negrito que é o principal Com base apenas nas informações apresentadas Assinale a opção correta Que indica o valor referente ao imposto sobre a renda Corrente do trimestre Ou seja, o valor a ser pago por essa sociedade empresária Referente a esse período A letra A fala 52.500 A B fala 81.500 A C 85.500 E a D 87.500 Para resolver essa questão Você tem que pegar Apurar o lucro presumido E aí no final você vai ter que ver se tem adicional ou não Se tiver adicional você inclui no valor do lucro presumido Se não tiver você deixa como está Faz apenas o cálculo primeiro Baseado no lucro presumido E daí você vai encontrar uma resposta Peço que pause o vídeo Tentei responder Tentei apurar o lucro presumido Daqui a pouco estou de volta E a gente resolve essa questão aí Juntos Mãos na obra Enquanto isso eu vou tomar o meu tereré Para repestar a minha garganta Porque hoje eu já gravei aqui 5 vídeos para o Contabilidade TV Então falei bastante Falei bastante E para quem duvida Para quem duvida Estou de madrugada Estou de madrugada gravando o vídeo para você Então estudante contábeis Tem que ficar de madrugada estudando também Porque só assim que a gente fica bom Mas chega de papo Pause o vídeo Tentei responder Daqui a pouco estou de volta E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Bom Para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo Denunciado E do lado direito A gente vai fazer a resolução Belezinha Vamos lá Então Deixa eu abrir uma calculadora Que a gente pode precisar dela Vamos lá Calculadora aberta Beleza Na sua prova Você pode utilizar a sua HP 12C Ou a sua Cassie Ou enfim A sua calculadora Aqui eu vou usar a minha Aqui do Windows mesmo Vamos lá Bom Do lado esquerdo Denunciado Do lado direito Resolução Como eu já disse Lucro presumido Como que a gente vai fazer isso aqui Qual que é o lucro presumido O primeiro passo desse exercício É o seguinte O exercício fala o seguinte Em um determinado trimestre Apurou uma base de cálculo Ou seja Um lucro presumido Para o imposto sobre a renda Pessoa jurídica No valor de 350 mil reais Então apenas copiei Esses 350 mil reais Para cá Essa informação do exercício Eu trouxe para cá Você copiaria ali No seu rascunho Tranquilo Então agora Como que a gente vai calcular Esse lucro presumido Bom O imposto de renda Pessoa jurídica Ele fala aqui No azul Onde eu marquei para você No parágrafo segundo O A aqui Que diz o seguinte A liquida do imposto Sobre a renda Pessoa jurídica E a RPJ É de 15% Então Você vai pegar ali 350 mil reais Que é o seu lucro presumido Vezes 15% Vezes 15% Ali Tranquilinho Vai dar 52.500 Que foi o valor Que eu coloquei aqui Para a gente Belezinha 52.500 Então Esse aqui É o nosso imposto de renda Pessoa jurídica Baseado no lucro presumido Tranquilo então A nossa base de cálculo É 350 mil reais Porque o exercício Nos trouxe Mais o nosso verdadeiro Imposto de renda Da pessoa jurídica Baseada em lucro presumido Vai ser 15% Em cima dessa base de cálculo De 350 mil reais Ou seja 52.500 Como a gente fez o cálculo aqui Tranquilo Então pessoal Agora o próximo passo É o seguinte A gente tem que calcular O adicional Desse lucro presumido A base de cálculo Acima de 20 mil mês Ou seja 60 mil no trimestre Porque cada mês Porque cada mês 20 mil 3 meses 3 meses Vezes 20 mil Vai dar 60 mil no trimestre 20 mil mês Ou 60 mil no trimestre É o seguinte Que você vai fazer aqui Você vai pegar A seguinte fórmula 350 mil Que é a sua base de cálculo Do lucro presumido Que o exercício nos trouxe Menos 60 mil reais Que é o equivalente Ao trimestre No caso Você vai ver Que vai dar Um valor de 290 mil reais Então Para clarear Aqui a sua cabeça Se fosse até Vamos supor 60 mil reais Não teria adicional Nenhum Só que nesse caso Ele vai ter adicional Por causa Que o nosso lucro presumido Ele deu 350 mil reais Ele passou acima Dos 60 mil reais No trimestre 20 mil no mês 60 mil no trimestre Então Como ele deu 350 mil E foi muito grande Você vai fazer o seguinte Você vai pegar 350 mil Ali 350 mil Menos 60 mil Que seria Até onde você não Precisa pagar O adicional Então Deu 290 mil Em cima Desses 290 mil Você vai ter que pagar Um adicional De 10% Porque fala Aqui no parágrafo Terceiro Que é a parcela Do lucro real Presumido Orbitrado Que excederam O valor resultante Da multiplicação De 20 mil Mês Ou seja 60 mil No trimestre 20 mil por mês Um trimestre tem 3 meses Então 60 mil 20 mil mês Ou 60 mil Trimestre Pelo número de meses Respectivo período De aprovação Sujeita-se A incidência De adicional Do imposto sobre a renda A liquidez de 10% Então esse valor aqui De 290 mil Eles tem que colocar Um adicional de 10% Quantos que é 10% De 290 mil É simples Daria até fazer de cabeça Vamos fazer aqui na calculadora Vai dar 29 mil Então esse 29 mil É o adicional Que a gente tem que pagar De imposto de renda Pessoa jurídica Então a gente sabe Que tinha 52 mil e 500 Do imposto de renda Pessoa jurídica Que é os 15% Normal E mais 29 mil De adicional Agora você soma os dois Aí né 52 mil e 500 Mais 29 mil De adicional Você vai chegar no total Do imposto de renda Pessoa jurídica A pagar Que é um valor De 31 mil e 500 Portanto aí Cabra de letra B De bola Questão tranquila Favorável né Pra quem apura No lucro presumido Já sabe que é bem assim Mesmo que faz É bem tranquilo É bem fácil a questão Se você ficou alguma dúvida Agora imagina Que vai ficar mais claro Como que faz Pra apurar um lucro presumido E é isso pessoal Qualquer coisa Deixe uma dúvida Nos comentários Mande um e-mail Para contabilidade TV Obotmail.com Vou ter maior prazer em responder Se você quiser melhorar O seu conhecimento Na contabilidade Estou vendendo apostilas De contabilidade Auditoria Custos Controladoria Enfim Essas matérias que caem Nas aonde de suficiência E aí Você vai fazer o seguinte Manda um e-mail Para contabilidade Solicite as suas apostilas E lá você recebe um catálogo E por que eu recomendo Essas apostilas Porque além de você ver Os vídeos que já são disponibilizados Gratuitamente Para você aqui no canal Você com essas apostilas Você consegue Complementar o seu estudo Ali tem teorias Questões comentadas Um material a mais Para você estudar E ir bem na prova Muita gente já comprou E se deu bem Só está faltando você aí Beleza Mas também se quiser estudar Só para os vídeos Não tem problema Muita gente passou O exame de suficiência Só assistindo o canal aqui São diversos depoimentos Pode olhar na página do Facebook Pode olhar aqui no próprio YouTube Não sou eu que estou falando Tem depoimento aberto Tem mais de 46 mil inscritos aí Falando Que passou Só aqui com o canal Então né Está aí né Confere Beleza Tranquilo Favorável E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Dê um gostei E vamos juntos Vamos juntinho Juntinho Melhorar nosso conhecimento Da contabilidade Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau